Olá, eu esperei que a Susana entre e que me mande um request. Este momento em que eu estou à espera, a falar sozinho, é sempre muito... É sempre muito awkward. Muito awkward, exato. Olha, e agora deixa-me fazer outra pergunta. Eu tenho assistido, sabes, a essa história de ver o Chega em Portugal e do André Ventura e o conhecimento do racismo e da xenofobia, que eu acho que é uma coisa... Há pessoas que dizem que Portugal é um país racista. Eu acho que a Espanha é mais racista que Portugal, sinceramente. Lembro-me quando fui morar para lá, que morava nos Áustrias e o nosso porteiro levava as compras a todas as senhoras, menos à Rita, à minha mulher. Porque ele não conseguia conceber nem cabeça que um português podia morar num bom prédio, sabes? Para ele, os portugueses eram tipo... E eu lembro de lhe dizer, ah, gosto imenso de Madrid. E ele disse, ah, mas Madrid está destruída. Vieram para aqui os moros, que eram os morroquinos, sabes? E isso era um bocadinho... Acho que os portugueses não são assim. Mas que tem crescido imenso o racismo em Portugal e a xenofobia. E eu estando fora, eu sinto isso. Aliás, o que aconteceu quando a Joacine... Se ela está preparada ou não está preparada para ser votada é outra história. Mas eu acho que houve uma perseguição dos meios de comunicação em relação a ela. E que o assistente dela foi convestido. Mas qual é o problema dele convestido, sabes? As pessoas indignadas, porque ela era gaga e não era gaga. E o assistente... Eu acho que é puro racismo. Puro racismo incapotado. E não achas, na nossa profissão, que... Eu tenho visto... Eu sou a favor, para bem ou para mal, que acho que as marcas, lá está. O nosso papel em podermos ajudar a sociedade a ser melhor ou não. O racismo e a xenofobia já levou a não sei quantos milhões de judeus serem mortos na Segunda Guerra Mundial, não é? Ou seja, está provado que esse... E no caso da extrema esquerda, na Rússia. Não achas que os extremos têm que ser legislados. E se não são, eu acho que as marcas têm esse papel. Como o Ben & Jerry's, ou a Patagónia, ou tantas outras marcas que o têm feito. Em Portugal, mesmo com... Até o ano passado escrevi um post sobre o Pride, que é um mês que é celebrado por toda a gente. Aqui as marcas todas se levam, não sei o quê. E havia pessoas que comentavam e que eram assim. Ah, mas eu não tenho nada contra eles. Eles não se metam comigo. Quer dizer, é completamente homofóbico, percebe? Até houve um que se... Que mandou uma mensagem a dizer Ah, eu acho que tu fez um parolo, que fostes para ir para os Estados Unidos, não sei o quê. E agora vens para aqui, Manoel Arachas, vou desamigar. Quer dizer, havia-me de ter desamigado no Facebook sem ter avisado, não é? Se não gostava de ouvir o que eu dizia. Podia ter desamigado sem avisar. Mas eu acho que nunca vi nenhuma marca portuguesa associar-se com nada. Com nenhuma causa, sabes? Com nada. É mais difícil. Eu acho que nós estamos bem atrasados e, se calhar, muitas vezes... Tem havido muitas conversas sobre... Mas porquê que a nossa criatividade... Porquê que não somos premiados lá fora? Porquê que não... Tu vês, 90% do trabalho que é premiado em carne... Pá, são marcas que se molham com algum tipo de assuntos que estão na agenda. Sabes? Ou... Vão desprovando caminho, não é? Desprovando caminho. Agora, e nós em Portugal estamos zero aí. Nós... Pá, é verdade que nós somos um país de brandos costumes. Apesar de, ultimamente, até que ter havido manifestações de menos brandos costumes. Pá, mas somos só mais pela calada. Apesar do Facebook ser bastante o pátio do ódio, não é? O pessoal vai para lá destilar. Ali o pessoal é bastante agressivo. Mas as marcas, de facto, em Portugal, em geral, não se querem molhar com nada. É impressionante isso. Eu acho... Por exemplo, quando falas Ben & Jerry's e Patagónia... Pá, é verdade que tu tem que haver um fit com a marca, não é? Tu, de repente, agora aparecias aqui, uma marca... Pá, que não tem nada a ver com nada e que começa a defender todas as causas... Hoje defendiste a mim aquilo... Pá, se calhar não faz muito sentido. Pá, mas eu acho que... Por exemplo, quando tu olhas para o Ben & Jerry's... Pá, foi fundado por dois fricos nos anos 60. Pá, tu fizes... Pá, pronto, aquilo faz tudo sentido. E a Patagónia? A Patagónia, a mesma coisa, claro. Então, tu... Mas nós, com certeza, que temos marcas que no seu ADN têm essa possibilidade de tomar uma posição, sabes? E de ajudar a abrir cabeças, a ver as coisas de outro ângulo, a... Pá, ele está para uma sociedade mais esclarecida, mais inclusiva. Eu acho mesmo, das coisas que mais me anima a trabalhar nesta profissão, eu acho mesmo que as marcas têm esse papel. Têm esse papel. Se não for uma coisa postiça, sabes? E que todos os dias muda e que é um... Maria vai com as outras para todas as causas que agora interessam. Não, é tu perceberes o que é que é a marca. Pá, eu acho que hoje em dia toda a gente anda deslumbrada com os postos de Luciano Morrano, sabe? Aquela espécie de IQs, que ele faz aquelas tiradas filosóficas sobre a profissão. Estamos olhando salvos. Pá, eu acho espetacular aquilo. Adorei. Uma das que eu mais gostei foi esta semana, na semana passada, em que ele dizia, escuta a marca, sabes? A marca tem lá tudo, sabes? Tu tens que olhar para aquela marca e perceber, pá, o que é aquilo? Qual é a história? Como é que isto foi fundado? Pá, quais são os valores que estão por trás? O que é que isto existe, sabes? Qual é o pensamento? Quando alguém decidiu fazer, criar esta empresa, qual é o pensamento? Qual é a motivação? Porquê? Porquê que esta marca existe? Que lugar tem no mercado para existir? E aí vais perceber quais são as causas, sabes? O que é que faz sentido tomar partido e molhar-se e, pá, ir para a frente. E se for uma coisa que é de verdade, que é genuína e que tem alguma coisa a ver com aquilo que a marca é, epá, eu acho que a marca tem o dever de fazer. Esse é um papel. Agora há pouco tempo, quando foi o início da pandemia, a mais pediu-me um texto sobre o que é que eu achava, depois eu escrevi e tal, pá, e depois fiquei amatotado naquilo, pá, e eu acredito mesmo, mesmo, piamente nisto. Que é, pá, nós até agora vivemos numa cidade capitalista que as empresas têm um objetivo que é gerar lucro. E sempre foi assim, e nós crescemos assim. Eu acho que nós, quero acreditar, e sou otimista, que temos mesmo aqui num momento de mudança em que as marcas, para além de gerarem lucro, dinheiro, resultados para o otimista, têm que começar a gerar um lucro social, sabes? Têm que começar a distribuir dividendos de, pá, de coisas que estão a fazer certo, de contributos que estão a dar para a sociedade, sabes? Já não é só sobre crescer, 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 acumular dinheiro, acumular dinheiro, acumular dinheiro, sabes? Eu acho que tem que haver outro papel. Isso já deu o que não resulta, não resulta olhar o aquecimento global e... Não, se isto algum dia mudar e tiver alguma escapatória, toda a gente vai ter um papel. Claro que tem que vir de grandes decisões, tem que vir de cima, tem que vir dos Estados, e pá, mas as grandes, as empresas e o indivíduo também. Sim, é o propósito, e pá, mas o propósito não é agora vamos inventar uma frase, uma frase fixe para pôr nos PowerPoints das empresas e para fazer anúncios emocionais. Para mim é perceber, pá, qual é o nosso papel aqui, porquê é que faz sentido esta empresa existir e qual é o contributo? Porquê é que o mundo seria pior se nós não existíssemos, não é? Tipo, o que contributa é que... E depois, a partir daí, é preciso mudar e escolher os pontos de vista. Pá, a Nike faz isso brilhantemente. Nós, infelizmente, em Portugal, de facto, eu acho que, pá, com raríssimas exceções, não me estou a lembrar agora nenhuma, pá, não temos, temos de facto, pá, temos problemas de Martim tramados para resolver sempre... Há aquela coisa que ganhou no Clube Criativos e que é altamente que o rótulo apagava-se, sabes, a Musa. Da Musa, sim, sim, sim. Sim, mas lá está. É a prova, mesmo numa escala pequena, sabe? Muito pequena, mas... Mas não interessa. Podes ser gigante, podes ser pequeno. Mas tu existe por uma razão, não é? Porquê é que vale a pena existir esta empresa e este produto? Pá, e a partir daí tens... Pá, o esporal faz bem efeito também, é verdade, é um bom exemplo. Sabes, e a partir daí isso dá uma maneira de ver as coisas e deves dizê-la, não é só sobre vender produtos. Eu conheço o CEO do Esporal, o João Riquete, que é um ativista, percebes? E ele não se esconde e posta coisas contra o governo, mensas vezes, sabes? E é uma pessoa que tem como objetivo, sabes, proteger o meio ambiente e que as coisas sejam sustentáveis. E eles fizeram muito bem com aquela definição de marca sobre defender um modo de vida mais lento, sabes? E lá está. A quantidade de coisas que tu podes apoiar, sabes? Só porque a tua marca está muito bem definida, o que é que é o produto e o que é a marca, sabes? Que valores é que estão por trás. A partir daí tu podes começar a caminhar junto com as pessoas e tomar partido nas coisas. Mas eu acho que essa parte, tipo meio ambiente, acho que é o que tu fizeste que és bem visto, sabes? As plantas mais árvores, não sei o quê. Quando são coisas tipo raça, sexo, sabes? Acho que aí já é mais difícil... Já há pouquíssimas marcas, sabes? É verdade. Mesmo, por exemplo, o Pride. Nós ainda este ano tentámos fazer um projeto e o cliente disse-nos, nós entendemos, achamos a ideia espetacular, mas não temos como marca a tradição de estar lidados a estas casas, então não faz fit. Nós pensamos, que pena, como é que é possível uma marca não querer, sabes, vir tomar uma posição, mas também ao mesmo tempo tem que perceber. Quer dizer, elas são donos da marca, se acham que não faz fit, não faz fit. Mas é verdade que há muitas outras marcas... A primeira marca, a primeira grande marca que fizeram em Portugal vai haver 10 marcas a irem atrás, depois tem essa coisa que é... Há alguém que tem a braveza de fazer e depois os outros vão todos atrás. Sim, tu o viste, por exemplo, de alguma forma, a Vodafone, que passou o ano a vender produtos, depois chegou o Natal e começou... Ah, daqui vamos tentar intervir um bocadinho mais na sociedade. Eu acho... E fizeram muito bem. As campanhas, a da madrasta, a dos beijotes, sabes, que fazem... Escolhem idiomas muito portugueses, que é das coisas que eu mais gosto de mim. São coisas muito relevantes para... Outra campanha que era, tipo, imitar o John Lewis, o Ratinho, não sei o quê, sabes... Que era uma imitação de uma coisa inglesa, sabes... E a Vodafone... E todas as pessoas estavam a falar nesse filme do Ratinho, que era espetacular, não sei o quê. A mim diz-me zero. A mim diz-me muito mais. Um filme sobre uma madrasta. Porque eu tive uma... Aliás, o meu pai... O meu pai já foi casado várias vezes. Mas com a pessoa com quem ele teve mais tempo... Eu era adolescente nessa altura e ela era altamente, sabe... Eu gostava imenso dela. E ainda hoje em dia tenho uma relação com ela. Apesar do meu pai já não estar com ela. Por isso, acho que são temas que uma pessoa se identifica, sabes... E eu acho que a Vodafone nesse aspecto esteve muito bem, entende-te? Isso, esteve muito bem. E tu percebes que, por exemplo, eles fizeram e depois mais marcas tentaram aproveitar o Natal para comunicar também pelo John Lewis coisas mais emocionais. Mas depois há sempre uma certa tendência para importar os problemas. E o que eu acho que tem imenso valor e mérito ali naquelas campanhas da Vodafone é que se fala de problemas que são muito portugueses. Porque muitas vezes nós olhamos para a policial portuguesa e parece que não temos problemas, não é? Tipo, está sendo... E nós, obviamente, que temos problemas. Quer dizer, temos problemas de desigualdade, temos racismo incaputado, temos coisas... Corrupção, cunhas, padrinhos. Quer dizer, temos um monte de problemas na sociedade que se calhar alguns são mais sensíveis e suscetíveis de ser aproveitados em publicidade do que outros. Mas eu acho que há imenso valor em que tu conseguires olhar para coisas que são só nossas e se calhar a grande diferenciação da publicidade portuguesa vai ser uma via em que nós conseguirmos falar sobre os nossos problemas e sobre as nossas questões. A Roménia faz isso super bem com a Maquerno durante imensos anos. Sabes, a falar de realidades que são rumenas, sim. Eu intergistei um dos criativos quando estava aqui na Gréia, intergistei um dos criativos que fez, que participou nessa campanha. Quase que o trouxemos para cá. É muito forte. Aliás, aquele que era o diretor que eu tive e executivo lá, que agora acho que é o CEO da Maquerno, o Adriano Botan, tem feito isso de uma forma maravilhosa com as Maquernos pelo mundo. Sabes, de conseguir ir, fez isso com a Maquerno Israel no ano passado com o Ikea, de conseguir ir buscar causas que estão muito na agenda mas que têm alguma coisa a ver também com os países e pronto, e tornar projetos grandes e fortes com impacto. E achas que existe a tendência para não harem tantos trocadilhos na publicidade portuguesa? Acho que eu acho que agora... A declaração do Bidara e da BBDO que era tudo sabes, frases feitas e trocadilhos e não sei o que que eram super catchy e que ficavam e realmente no outro dia estava a discutir e que usia isso. Eu acho que tem imenso mérito mas realmente de repente a publicidade portuguesa é a nossa central é trocadilhos. Não, havia esse contorno meio popular mas eu acho que o grande mérito do Bidara era ser um sniper, sabes? Ele acertava ele tem uma bala e acerta e aquilo vai tinha um olho estratégico para o que era preciso dizer e qual era o problema que era para resolver e como falar com as pessoas que eu acho que de facto tinha... Eu admirava imenso tudo, sabes? Agora, é verdade que havia esse contorno mais popular mas nem todo aliás, este ano quando o entrevistávamos eu fiz essa pergunta e ele até ficou assim meio e depois deu-me um monte de exemplos e fiquei a pensar é verdade que há um certo período da BBDO que também tem muito a ver com o tempo não é? Em que havia mais a frase mas depois quando olhas mais para a frente já havia muito mais conceitos que eram puros pensamentos e que estavam muito longe disso agora sempre do trocadilho tem sido tão eu acho que tanta gente tem batido tanto na cabeça que eu acho que hoje em dia as pessoas já não têm muita coragem mas mas o problema do trocadilho é pronto é de facto muita gente continua a achar que aquilo é uma ideia não é? É a semana passada falava com o Gêmeos que eu acho que o trocadilho foi crescendo em Portugal em publicidade foi uma coisa que sempre mexeu comigo de uma maneira muito negativa porque eu acho que é não é acho que já não é uma verdade tu olhas o ano passado foste presidente de júri no CCP não vi zero trocadilhos eu acho que é uma realidade que estava ali lá atrás todos informámos mas já não acho que já não é mesmo realidade acho que já não é realidade tirando a bola a bola acho que continua a fazer trocadilhos não sei não sei não exato os jornais os jornais desportivos fazem sempre trocadilhos e abri sim eu disse que também é uma amém eu acho que mas eu para mim foi altamente ter participado ano passado num no clube criativo porque ou foi fixe ter voltado acho que a última vez que eu tinha participado no jogo de clube criativo foi em 2009 e ter voltado com visto as coisas fora e achei altamente achei uma experiência mesmo muito fixe acho que as pessoas em portugal o mercado no geral querem mesmo fazer sabes querem mesmo fazer o que eu comentava depois com contigo com o fredo com o miguel e com outras pessoas é que eu já comentei isso a história do craft às vezes às vezes é um filme altamente que eu acho não acho que se aplique aos filmes do escritório porque acho que eles aí são ótimos em tv e fazem super bem são bem produzidas as coisas têm humor arranjam uns caixinhos super fixe umas ideias sempre têm um insight acho não conhecia a maior parte das coisas achei super divertido bem feito sabes relevante e tudo muito bom trabalho muito bom trabalho português local real sabes que dá valor à marca assim aquilo é das melhores coisas que se pode conseguir na nossa profissão também nem todos os projetos por isso é que eu estava a dizer há bocado eu acho que nem todos os projetos têm que ter um ângulo político ou ativista sabes também acho não eu concordo contigo nem que o trabalho do líder faz-nos rir sabes tem empatia contigo tu estás a dar alguma coisa às pessoas estás a vender um produto mas estás a fazer e por trás está-te a dizer está-te a dizer verdades que são altamente valorizadoras para a marca sabes que te dão vontade de ir lá que eu acho que pá eu não acho que todas as marcas têm que ser ativistas ou que todas as campanhas têm que ser ativistas mas acho que lá está tem que dar alguma coisa em troca mas eu acho que vi algumas ideias que eram altamente mas que depois ficava-se pela primeira ideia do copy sabes ó cheguei aqui a uma boa ideia pois ainda há um percurso enorme estás a meio da maratona ainda há um percurso enorme precisas de experimentar dez vezes escrever aquele script ou dez vezes escrever aquele case study achei os case studies muito básicos sabes isso a maior parte dos case studies que vi e havia aliás uma das ideias mais fixas que vimos foi aquela ideia do Bingo sabes que que o craft era miserável que o craft era miserável aquilo nem era nem para ir a uma apresentação ao cliente aquilo tinha aquilo nem nem estava nem para apresentar ao diretor criativo eu acho que aquilo estava sabes e de repente acaba por eu acho que aquela ideia era altamente mesmo só que o craft era tão mal tão mal tão mal tão mal que era quase inadmissível nem sei se você acabou de premiar essa ideia ou não eu acho que foi premiado acho que foi com bronze a inovação porque a ideia realmente era muito boa e tu também percebias eu acho que nós quisemos valorizar isso tu percebias que aquilo era uma ideia que tinha nascido pequena em redes sociais mas que depois o cliente se entusiasmou sabes e acho que foi acho que todos chegámos à conclusão que valia a pena premiar aquela ideia que era bom incentivar sim para quem não conhece a ideia era uma ideia queres contar como é que era a ideia porque pode haver alguém que não conhece a ideia aqui sim a ideia era muito gira que era era uma ideia da Léo que eu acho que foi premiada no ano passado em inovação e eles criaram eles têm aqueles packs de pão rico não é? daqueles pães industriais que normalmente vendem ao pão branco ou pão de sementes ou pão de centeio ou o que seja não é? e eles criaram a possibilidade de tu partindo do princípio que as pessoas em casa são uma família e toda a gente gosta do mesmo tu podias fazer o teu pack e dizer olha eu quero um terço pão branco que o pai gosta mais de pão branco quatro fatias de centeio e cinco fatias de integral não é? tu fazias os teus packs à medida da família e nós achámos que aquilo era era uma ideia aquilo passava por um insight que era a família portuguesa mudou percebemos mas hoje em dia é dois pais três filhos um pai e três mães as famílias já não é o pai e a mãe são famílias a realidade é muito diferente das famílias e acho que baseado nesse insight tu podias construir a embalagem que quisesses para a tua família tinhas esse insight mais humano que era altamente e que era muito verdade e depois tinhas um link com um produto muito fixe que era tu podias fazer uma composição de pack que fosse um reflexo da tua família mas pronto mas tu também percebes que aquilo foi uma ideia que se propôs ali em redes sociais que não houve muito tempo a acarinhar e que não estava executado eles próprios disseram mas nós quisemos premiar para valorizar a ideia só que eu acho e se tu sentes que os cases se calhar não brilham muito e que não há tanto sabes tanto não todos acho que havia ali cases bons o que tu não achas é que se tu olhares para as estruturas das agências em Portugal hoje em dia são super enxutas tu não tens não tens gente a mais não é? e é um esforço gigantesco tu conseguires para além de fazer o trabalho ainda conseguires sabes fazer um bom videocase contar melhor a história lutar pelo melhor copy tens que ter tens que ter alguém a dizer melhor 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 e muitas vezes és engolido pelo dia a dia pronto aí eu acho que se notam muito também as diferenças de escalas e também se nota outra coisa que eu acho que em Portugal não existe muito tirando em duas ou três multinacionais que é vocês e aconteceu a mesma coisa quando estavam na IAM e eu acho que quem está cá na IAM quem está na Léo tem essa experiência existem bordes internacionais em que o trabalho que tem alguma possibilidade de ganhar prémios em festivais internacionais é vasculhado avaliado refeito mil vezes por diretores criativos de todo o mundo que já foram multipremiados e que a partir do momento em que a ideia é boa e tem potencial começa a ser lavado começa a ter lavagens atrás de lavagens até ficar perfumado e abrilhado e a maior parte das agências em Portugal não tem esse circuito tirando aquelas que estão ligadas a essas networks mais papaprémios a maior parte das agências em Portugal não e eu até acho que há um lado meio meio salutar aqui ainda há um foco grande no trabalho real agora a pena é que esse nível de exigência não se ponha para o trabalho real não, mas eu estava a falar do trabalho que vi que até eram boas ideias mas que tinha-se ficado pelo primeiro cópia ou pela primeira ideia visual que de repente podiam ter ido muito mais longe pelos formatos onde pões a ideia onde estendes a ideia tinha ido muito mais longe e olha tive uma boa ideia espera aí então as formas de executar essa boa ideia podem ser mil e uma percebes? mas se tu não notas eu acho que agora com com os últimos tempos sabes e de os anos no início dos anos 2000 que as ideias começaram todas a ser mais visuais depois o digital depois o cópia parece que passou a ser uma coisa de passou a haver menos luta por pelo bom cópia por dizer as coisas de uma forma sabes que tenham força que não é a primeira formulação sabes que parece que se perdeu um bocadinho o craft do cópia hoje em dia somos um país aliás provavelmente se pensares é mais fácil pensares em bons diretores de arte em Portugal do que assim eu acho que há grandes cópias em Portugal mas não há tantos assim sabes acho que os anos 2000 trouxeram aquele cópia que só tinha ideias que não fazia cópias não é? eu acho que olha a Ana não sei se ela ainda está aqui ou não mas ela sabe que eu sou super sou super picky sou super chatinho com o cópia porque acho que é a forma mais explícita de dramatizar o briefing e uma é o que te fica é o que te fica eu acho que o visual é fundamental porque é o embrulho não é? é aquilo que te faz reparar e tal mas aquilo que fica depois são as palavras as palavras as palavras é aquilo que fica tem palavra é soft ou é maldita passa-te ao lado completamente as palavras tem que te agarrar e tem que ficar na tua cabeça sim sim completamente os cópias são autênticos logotipos não é? é o que te fica olha e agora uma pergunta transformador é a palavra que eu encontro para definir o trabalho que tu estás a fazer no 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 clube criativos e na usina porque tu chegaste à usina a usina já era uma agência que existia há muitos anos em Portugal e que tu chegaste para sabes para para ganhar picos para fazer trabalho para pôr a usina a ser falada de novo e eu acho que já fizeste isso com o Samsung com o Exejet e estás a fazer com o motel como é que chama não é motel do festival de cinema o motel fizemos logo no início e estás a fazer um se saís depois foi Espanha e eras presidente do clube criativos ficou o PP e o Ivo à frente do clube criativos se não estou em erro depois voltaste para dar continuação ao trabalho eu trabalhei no clube criativos quando a Julita era presidente com o João Geada com muita gente ótima e foi uma experiência que eu adorei mas eu acho que o que vocês têm feito tem sido uma coisa sabes que dá um orgulho gigante sabes porque essas conversas acho que são super fixe as ações que vocês têm feito acho que são coisas que estão a provocar transformação no mercado nos estudantes nas pessoas que fazem parte do clube e acho isso muito fixe como é que tu como é que tu divides as duas Susanas a Susana diretora criativa e a Susana presidenta eu tive para trazer dois chapéus dois chapéus por acaso é uma coisa que me dá bastante dilema porque eu tento sou super vigilante comigo mesmo eu sou meio dura comigo quem me conhece sabe isso mas eu sou super vigilante para nunca em nenhuma forma enquanto estou no clube criativos estar a favorecer a usina sabes porque acho que é uma das piores coisas que pode acontecer mas também tento não prejudicar a usina pelo facto de estar no clube criativos então há sempre ali realmente a cena dos dois chapéus e depois penso assim mas sou presidente do clube criativos mas se eu não ganho há prémios que legitimidade é que eu tenho sabes para estar aqui a presidir um clube mas depois ao mesmo tempo fica assim mas se eu ganho há prémios na usina depois parece que é porque sou presidente do clube sabe há aquilo mas isso não é incognitivo que às vezes é difícil de gerir mas portanto aquilo foi meio assim em relação a ir para a usina a mim pareceu uma oportunidade certa era mesmo eu na altura eu não tinha muita vontade de voltar eu já a meio do que eu estar em madrid tive muita vontade de voltar porque a primeira agência pá que foi uma experiência mesmo má e eu queria voltar depois a segunda agência eu estava contente pronto com coisas melhores outras piores eu estava à vontade estava contente mas o Luís queria voltar e nós achámos que era uma boa altura também por causa das miúdas que estavam entrando na adolescência e tal achámos e a usina pareceu-me assim pareceu-me a oportunidade certa no momento certo e das coisas que mais me agradou foi exatamente o desafio que era mudar pá eu esta inquietação sabes eu um bocado para manter o manter o adquirido e fazer mais do mesmo pá não tem muito a ver com a minha natureza aborrece-me sempre um bocado e gosto sofro muito com a parte da inquietação e sou bastante ansiosa como tu nós éramos muito éramos muito irmãos inseguros ansiosos sim só que isso também é um motor sabes de queres mais e mais não é a ganância de ah eu quero trabalhar na minha agência e quero ser milionária e quero-me forrar não é pá é a cena de pronto tu conseguires fazer alguma coisa que faça sentido que me sinta orgulhosa sabes consiga construir equipa consiga quando vês o bebê cheirar perfume não é isso toda a gente é querer pegar o bebê ao colo ao invés de lhe atirarem pedras não é e o desafio do António quando falou comigo era muito esse era dizer assim pá está aqui esta agência temos aqui este grupo de clientes mas queremos queremos ter uma aposta mais criativa queremos ter um produto criativo mais diferenciado mais relevante portanto o desafio era mudar a cultura da empresa a cultura criativa da agência e eu agradou-me imensa a autonomia porque era uma coisa que eu não tinha já que eu não tinha já há algum tempo e pá e agradou-me imenso a carta branca sabes é tipo ao bem e para o mal olha se correr mal é responsabilidade minha se correr bem eu vou ficar muito contente e pronto e isto tem sido um caminho difícil não é porque era a conversa dos picos emocionais ganhas perdes ganhas perdes é difícil e a agência tem-se tem-se renovado em todos os aspectos com momentos muito bons e com momentos menos bons mas é uma conversa que eu tenho tipo diária e que se calhar foi tipo a cena o confronto maior a maior dificuldade ali é tipo assim tu mudares a cultura criativa de uma agência não não é um assunto do departamento criativo percebes tu para mudares a cultura criativa de uma agência é o departamento criativo o departamento de contato a estratégia a direcção geral a direcção financeira os clientes estão contigo toda a gente tem que estar ali no mesmo barco e querer fazer estar alinhada na mesma batuta e a coisa melhor que tem acontecido ali é que de facto eu acho que as pessoas querem mesmo que sabes querem tão convencidas de que é possível fazer bom trabalho de que temos que lutar pelas oportunidades portanto acho que tenho tido a sorte de encontrar pessoas que querem remar para o mesmo lado e não só no departamento criativo porque se for só no departamento criativo pronto isso não acontecia agora com as dificuldades que é trabalhar neste mercado hoje em dia é sempre muito difícil em relação ao clube de criativos é um bocado a mesma coisa eu não fui encostada à parede não é verdade porque foi uma honra enorme abraçar isto mas o Pepe e o Ivo estavam cansados com a direcção antiga pá é normal tiveram seis anos eu acho que não é suposto estarmos tantos anos quatro anos se calhar é bom para tu conseguires fazer coisas com princípio e meio e fim e depois é bom vir em cabeças novas para não criar vícios e eles como eu tinha estado um ano e me fui embora e eles disseram pá se calhar estava no momento de fazeres uma lista e assegurares a passagem de testemunho pá eu tive muita sorte com as pessoas que se juntaram a mim pá eu nem sei olha é daquelas coisas que eu às vezes até acredito meio no eu sou muito cética mas às vezes até parece que há ali uma força qualquer pá a Ana ia fazer parte da tua lista mas eu roubei-te não é? é foi a Ana ia fazer isso tu roubaste depois há um dia que eu vou conversar com a André e com o Ricardo e disse olha eu gostava que vocês viessem comigo não sei qual e o Ricardo disse eu acho que tem que ser a André depois o Zinho veio ter connosco depois eu chateei o Pedro depois pensámos epá que é uma agência forte digital que é que vamos buscar eu não conhecia o Luís Serra fomos chatear o Luís Serra epá mas isto pode correr bem pode correr mal e de facto juntámos ali pessoas muito diferentes com valências muito diferentes é super diverso os backgrounds de cada pessoa mas fomos aspectos claros sabes o Deus já lá estava quis assegurar alguma continuidade que também é bom e depois há uma coisa assim depois há aqui duas coisas muito importantes primeiro é para nós estava tudo muito claro a direcção que entrou que epá para entrarmos tinha que ser para acrescentar sabes não era só para manter aquilo que tinha sido feito até agora então tivemos muito este olhar muito diverso das pessoas que estão lá a pensar ok muito bom o que foi feito até agora o que é que falta sabes como é que podemos acrescentar o que é que falta fazer e de facto é muito fácil ter ideias para os clubes criativos porque porque a causa é muito boa não é e é um mercado que merece muita representação e que tem muita coisa por fazer ainda e depois há um outro lado que me fez aceitar e que sem isso pá nem teria passado pela cabeça que é saber que há pessoas que estão lá e que funcionam quer dizer o Zé Nascimento é uma máquina que põe tudo isto a funcionar às vezes com mais dificuldades a Sara agora a Ana Serrazina está a ajudar portanto há ali uma rede já se montou ali um modelo de implementação que eu acho que é um bom exemplo para aquilo que se passa nas agências também pá tu juntas duas a três pessoas que têm muito boas ideias e ficam ali dias e dias e dias a te ter ideias mas depois tu tens de estar rodeado de pessoas que pá que são capazes de arregaçar as mangas e pôr as coisas a funcionar percebes e nem todos têm que ter as mesmas qualidades e aquilo que me fez aceitar foi muito saber que há ali uma estrutura e se calhar a grande diferença para quando tu estiveste num clube de criativos aqui há uns anos e se calhar por isso é que não se fazia tanta coisa é que não havia uma máquina tão bem montada não percebes era uma coisa mais pronto fazia-se um festival muito na base do improviso nós fomos os primeiros que fizemos o festival no formato festival sabes havia ou seja festival com conferências fizemos a primeira vez na estufa fria com conferências com criativos a mostrarem os trabalhos pessoais para além para além e isso deu imenso trabalho trouxemos pessoas internacionais para para falarem não sei o que e foi altamente mas acho que vocês vocês levaram isto para para um nível completamente diferente e depois os níveis acho que o PP e o Ivo e toda a gente que estava com ele já tinham feito isso e depois nós tentámos no ano passado no ano passado nós tínhamos uma espada em cima da cabeça sabes nós todos pensámos assim epá isto depois sabes de tudo o que tem sido nos últimos anos nós não podemos fazer má figura isto tem que ser um mega festival e pusemos a carne toda no oceano os hitos sejam na Vasconcelos sabes foi aquela coisa mesmo eu tive a ver entre Deus e mandou-me uma conversa do Chacho e do Miguel Simões que eu não fazia a mínima ideia achei espetacular sabes espetacular fazem o que quiserem e não conhecia essas conversas que vocês fizeram juntar pessoas e não sei o que é muito muito fixe mesmo muito fixe e esse espírito quando tu estavas a falar de ser transformador sabes eu acho que esse espírito epá assim agora com esta idade pode ser que seja uma qualidade minha e que eu acho que é uma cena que é muito difícil no nosso trabalho que é tipo assim tu queres acrescentar alguma coisa sabes tu queres queres fazer as coisas andar para a frente sabes é tipo o que é que tu podes fazer para melhorar para e agora o festival o festival começa para a semana não é? como é que funciona? acabaram as votações esta noite e agora os presentes suri vão fechar a shortlist e fazer as votações para prémios tudo online este ano? tudo online menos a categoria de design a categoria de design epá como há muitas peças físicas ainda vai ser a única categoria que as pessoas vão estar o júri vão estar o júri os jurados vão estar juntos numa sala lá no mercado com o Eduardo e vão votar presencialmente o resto vai ser tudo online na verdade o DNA aqui fez e nós falámos com o Ivi falámos com o Steve que foram jurados no DNA este ano até para perceber como é que eles tinham feito na verdade vamos tentar fazer esse modelo são salas zoom em que as pessoas estão todas online a discutir os prémios estão a votar nos teus trabalhos tu saes da sala depois voltas a entrar é como se fosse físico mas em zoom lembras-te daquele aliás aqueles Andy Awards já tinham feito isso há dois anos antes da pandemia até ah não sabia faziam a discussão da votação dos prémios e da discussão dos trabalhos e não sei o que é tudo live é bem fixe por acaso ah eles transmitiam transmitiam e é o formato deles Andy Awards sim sim já sei já sei isso é altamente e tu consegues perceber porque é isto porque não aquilo isso é mesmo fixe sim sim mas eu acho que em Portugal não dava olha uma coisa latinos nós latinos é e somos o mercado nós temos este problema temos essa vantagem e esse problema nós pá toda a gente se conhece percebes e para nós uma das coisas que é importante para nós como clube é também abrir a pessoas novas das coisas mais fixas que eu tenho que eu tenho sentido não só estas conversas pá tenho adorado todas mas a cena do freelancer do dia sabes e a cena das cartas do futuro em que fomos buscar pessoal pá que eu acho que muitos alguns conhecidos outros não sabes tens uma noção de que o mercado é maior do que aquilo que parece que não são sempre as mesmas caras que não são sempre os mesmos acho que é das coisas mais eu não estava à espera isso não foi uma coisa pensada foi uma reação nossa à pandemia mas acho que a das coisas mais fixas que aconteceu o Núcleo de Criativos este ano foi tu perceberes que o mercado é maior do que tu imaginavas isso achei altamente o Zé Gomes diz que se fizesse a votação online acabavam-se os lobbies num stand não há lobby não há por acaso o ano passado não fiquei com a ideia que eu venho de lobbies noutras noutras edições já há muitos anos talvez alguma coisa mas pelo menos da experiência que tive o ano passado achei que havia zero lobbies acho que as pessoas estavam lá tirando o Tiago Cruz que me deu uma nota de 130 euros para me tentar não sei se ele foi fazer o jantar ou se ainda está aí não estou a brincar olha o Zé Gomes está a dizer uma coisa e isso é verdade é uma coisa que não se fala muito Cannes é lobby claro é difícil haver mais lobby do que em Cannes mas tu já jogaste Cannes eu nunca joguei em as histórias dos lobbies mas joguei o One Show no ano em que estávamos lá no ADC e tem zero lobby zero o One Show mas o One Club eu acho os dois festivais que eles organizam são mesmo altamente na verdade o One Club é o equivalente ao D&AD e ao CCP são clubes que têm uma missão para além de ganhar dinheiro e eles são uma ética de trás e tu notas que é menos mas depois também Cannes acaba por ser é o festival mais importante é o festival que muda carreiras há mais coisas em jogo ali é verdade sim senhor olha para terminarmos que conselhos é que darias aos jovens quer já aos jovens da comunidade os jovens portugueses da comunidade europeia para além de obviamente não atirarem pedras aos autocargos ninguém vai perceber essa piada é um póster vocês podem ver os pósters era o póster da comunidade europeia não era? como é que se chamava esse póster? era o póster da comunidade europeia acho que sim ainda deve estar no youtube essa campanha dos pósters da tag eu acho que os jovens da comunidade europeia era o taikandou o póster do taikandou o póster do taikandou sim 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 exatamente os jovens da comunidade europeia têm que entrar no autocarro e ir e ir seja onde for sabes acho que das coisas se há coisa que a idade te traz é perceber não vale a pena ter muito medo sabes vai faz depois há coisas que vão correr melhor e outras coisas que vão correr pior por exemplo eu fui para Madrid tinha 40 e tal anos e há imenso tempo e desde que comecei a trabalhar em policiação dizia eu adorava adorava trabalhar fora adorava viver em Espanha adorava ir para a Amesteira mas era sempre eu acho que nós portugueses somos muito assim sabes eu adorava mas depois porque não não acreditas muito em ti tens medo que possas passar fome sei lá ter saudades dos teus amigos as pessoas depois acabam de ficar muito presas e acho que na verdade acontecem coisas boas acontecem coisas más aprendes imenso sabes acho que as pessoas têm que atirar mais e e não pensar assim não é não pensar nas consequências porque ponderar sim mas fazeres fazeres eu por acaso ultimamente não tenho recebido muitos desses mas recebi às vezes e-mails no LinkedIn de pessoas jovens da comunidade europeia portugueses tipo ah eu sempre sonhei em trabalhar nos Estados Unidos e eu acho que comecei uma oportunidade e sem trabalho sabes e não ao primeiro nem ao segundo que me manda tipo ah eu sempre tive jeito para cinema e acho que faço bons se inscrevo bem não sei o que acho que se fosse isso se eu tivesse oportunidade você não se iria arrepender se você apostar em mim sem trabalho sem nada sem nada sem nada sem nada depois houve outro um miúdo um miúdo porto que tinha mandou-me um portfólio em PDF isso foi para a online atrás design super experimental mas altamente eu adorei as coisas dele percebes e para a 1 ou 2 anos e disse ele contactou porque ele era amigo de alguém que eu conhecia e eu disse olha tens um portfólio online consegues pôr um portfólio online porque isto com o PDF é é um bocado difícil sabes de circular as coisas aqui não sei o que e disse desapareceu sabes porque nós até poderíamos ter o que ter trazido para cá que eu queria mostrar o portfólio dele ao ao nosso diretor criativo do design percebes mas quer dizer nem nem se deu o esforço de é que eu acho que há muitas vezes acho que daquilo que vai mais contra a tua a tua carreira e a carreira não no sentido de sucesso Wall Street Michael Douglas não mas mas no sentido de tu de tu sentires de facto uma compensação sabes e sentires que ficares contente com o que fazes há muito aquela coisa de que as oportunidades vão devir ter comigo e depois então é que eu faço quando isso não existe é um lado nenhum no mundo assim tu primeiro tens que fazer uma história maravilhosa há muitos anos eu trabalhei na publicidade antes de ir para a Bates e na sala ao lado da minha estava o Nuno Jerónimo e o Paulo Martins eram a dupla de miúdos que tinham vindo da UUV eles eram ótimos super talentosos mas o Paulo podia ir para fora mas era um topá que estava vazio que eles vendiam o lá no inverno não é? sim, sim, sim mas acho que foi só o Nuno e foi na UUV eles foram para a publicidade como dupla promessa e davam-se muito trabalho e faziam ótimo trabalho mas o Paulo já tinha a diretora criativa era a Alex e a Alex já tinha saído era o Filipe Lourenço junto com o João Graça acho que mas o Paulo já tinha metido na cabeça o que queria para fora e o sonho dele era trabalhar na fábrica da Veneto e ele tinha metido aquilo na cabeça e ele durante eu não quero exagerar mas eu acho que foram de 3 e 5 meses ele ficava horas assim que acabava o trabalho passava as noites na agência a fazer um CD-ROM um CD-ROM na altura com o percurso dele de Lisboa para a fábrica para Treviso porque é que ele queria porque é que ele queria trabalhar na fábrica um CD interativo com mostrações dele e com vídeos e animações uma cena espetacular de babar de ideia de craft de tudo e foi isso que eu acabou que eu acabou para levar não para a fábrica mas para a UIDA sim primeiro para uma agência qualquer mais fraca ele ficou meses a trabalhar naquilo e eu dizia assim isto está espetacular e ele pá está mas eu acho que ainda pode e mais e mais e dava mais e mais sempre melhorar depois aproveitou uma viagem a cá acho que não tinha passo foi ir lá conhecer diretores criativos e meteu-se no comboio e foi a Mesterdão bater a portas aliás não foi a Treviso e depois acho que aproveitou que foi passar por Mesterdão bateu a porta deste daquele e não sei o quê recebeu a carta da fábrica a dizer que não tinha sido aceito muito triste mas lá com o seu mochil às costas em Mesterdão mostrou lá o CD-ROM que tinha feito para a fábrica e disse que já estou aqui a inventar por menores pá e entrou numa agência que não era a Weiden mas passados os anos estava na Weiden e maior ironia do destino passados os anos estava a fazer uma campanha para a Benetton que ganhou o Grand Prix portanto antes de ter qualquer oportunidade eles falou muito sabes e eu acho que muitas vezes nos esquecemos e é isso eu não vou dizer que é Portugal eu acho que é natureza humana que de facto nós achamos sempre ah não isto era espetacular eu estou a olhar para a Naico ou estar na Weiden as pessoas que estão na Weiden têm outros problemas e têm que ralar muito para ter oportunidades percebes e pá tem muito está sempre tudo muito mais dependente de ti claro que depois tens que ter sorte sabes e aproveitar o que vem ter contigo mas mas se tu não não des muita corte aos sapatos exatamente não acontece há bocadinho falaste do Filipe Lourenço foi ele que se eu trabalho em publicidade muito a ele lhe deu sabes que ele o Filipe Lourenço é muito amigo do Rodrigo Guedes Carvalho irmão do Tiago Guedes e foi ele que nos arranjou o estágio na Oguil quando eu ia no Porto com a valise de cartão os dois e foi o Filipe que nos que nos que nos arranjou o estágio e altamente eu dividi sala com ele é e com o temos que ir não é temos que ir que isto já está a ser uma seca para quem nos ouve digo eu eu estou-me a divertir imenso mas já já temos tipo como se estivéssemos a jantar e esquecer que há pessoas que se calhar já estão a ficar aborrecidas o que é que o Zé Bispo o Zé Gomes tanta gente boa mas em Portugal é difícil fazer um portfólio que te permita saltar para fora sim é verdade é verdade tens mesmo que é pá se calhar com aqueles projetos paralelos com aquelas coisas que faz o João da Yang tem aqueles trabalhos incríveis que fez tipo que a Milson vai olhar para as coisas são projetos que te mostram olha o Miguel Durão sabes aquele portfólio que fez para ganhar trabalho como é que é nunca a ser com um cão nunca a ser com um gato um gato exatamente ora obrigado esta é a última para quem não sabe esta é a última conversa desta série dos trabalhos de casa do Clube Criativos agora acabam as votações depois há a premiação que não sei quando é que é mas provavelmente as pessoas vão receber a e-mail e pronto foi um prazer participar foi foi espectacular isto é olha a grande avenida do destino teres convidado acabamos aqui de uma forma que pelo menos para mim foi a melhor possível e pronto é sempre maravilhoso falar contigo e temos que pensar o que fazemos com este formato para já vai e bem e depois logo se volta e quando eu acho que deviam continuar sinceramente tá olha grandes beijinhos tchau beijinhos tchau